Secretária de Governo Amanda Gentil. Secretária, hoje aqui a regularização fundiária começou pela Secretaria de Governo, ou seja, Catulé Júnior era a Secretária de Governo, hoje se ocupa essa pasta e ela está dando continuidade a esse trabalho de regularização do município. É importante o que está acontecendo hoje aqui? É importante, oposo e emocionante participar desse momento com a população de Caxias. Hoje, o bairro Volta Redonda recebe essa particularização. É importante dar continuidade para a população de Caxias, para ter propriedade de dizer que isso aqui, esse território é meu. Acho muito importante. Nós levamos continuidade de população, queremos levar para todos os bairros de Caxias, já fazendo o que é herói, já fazendo o que é herói, já fazendo o que é herói, na Avenida de Caxias. Na escola em Gatinho Joana, e hoje estamos entregando aqui para 18 famílias do bairro Volta Redonda. E pode parecer pouco, mas para essas famílias é uma coisa importante. É importante ir ao moço, poder dizer, poder falar para os filhos, ter o que deixar para os filhos. Porque, às vezes, a pessoa não tem a titularização e ocorre uma tragédia, e o que ela deixa para os filhos, se não o terreno da casa. Então, é muito importante. Nós podemos entregar isso para as pessoas. Ficam nada. Eu, secretária de governo, estou passando junto com a coordenação de regularização, que futuramente, se Deus quiser, se dá uma secretaria. Então, estão sempre na situação, estão sempre junto com eles, para sempre estar ajudando e apoiando essa parte de burocracia, para estarmos juntos e trabalhando sempre mais entre as pessoas. Obrigado.